Neste sábado vai sair um vídeo especial de transferências confirmadas e rumores só do Benfica, ok? Só do Benfica e tem aí muitas notícias tops, transferências do Benfica. Portanto, sábado vou lançar esse vídeo. Os próximos podem ser do Porto, do Sporting, mas como do Benfica tem havido mais notícias, é só do Benfica que vou fazer. Mas atenção, eu vou fazer esse vídeo, se este vídeo aqui também de transferências arrebentar muito nos likes, ok? Portanto, vamos tentar bater aqui a 2 mil, 3 mil likes para lançar esse vídeo. Eu sei que vocês querem muito que ele traga esse vídeo, eu também quero muito trazer, mas dá trabalho. Como dá trabalho, vocês têm que compensar com os likes, ok, malta? Portanto, destruam esse like. Como é que é? Pipe, sejam bem-vindos ao canal para que vocês vejam mais um vídeo e, malta, hoje mais um vídeo de transferências, ok? Vocês curtiram muito o último vídeo de transferências, vocês destruíram o like, chegamos aos 3 mil likes. Portanto, aí está, mais um vídeo de transferências para vocês e este também vai estar muito dope. Portanto, se vocês curtem, deixem o vosso like. Não se esqueçam de subscrever ao canal se não são inscritos e compartilharem este vídeo com todos os vossos amigos, ok? E subscreveram. É muito importante que vocês façam isso. Comentem depois o que é que vocês acharam das transferências e, pá, se vocês acham que vai acontecer, se vocês não acham que vão acontecer. E essas cenas todas, ok, malta? Mas, já, vamos deixar desta lenga-lenga e vamos, então, começar com as transferências. Vamos começar com os rumores e depois vamos para as transferências confirmadas. Portanto, já, let's motherfucking go. Começamos aqui com o Akei, jogador do Barnwell. Pode ir para o Manchester City por 40 milhões, exatamente. E este jogador, para quem não sabe, já foi ganda jovem para o Maissa Caganice. Ele era ganda jovem para o Maissa. Ele no FIFA chegava para a IKEA 88 do Varal. Ele era do Chelsea, então, a ver, era aquele jogador que, tipo, toda a gente dizia que ia ser ganda central e, pá. Jogava alguns jogos pelo Chelsea, até às vezes entrava e, pá. Mas, depois, também era muitas vezes emprestado e tal. Depois, acabou por ser vendido para o Bournemouth. E o Bournemouth está a jogar muito bem, está a fazer muitos bons jogos e está a disputar interesse de grandes equipas. E uma dessas equipas é o Manchester City. O Manchester City já tem ganda centrais, que eu tenho o Atamedi, tenho o Kompany, tenho o Laporte. Mas, já, se contratassem aqui o Akei, também era grande a contratação. O valor é um bocado caro, não é? 40 milhões. Eu, por acaso, também fiquei surpreendido quando saiu esta notícia da Akei, 40 milhões de IPA. Ele está a valer muito. A probabilidade é 60%, ok? Exatamente, 60% de probabilidade. É uma probabilidade de alta. Eu acredito que esta transferência possa acontecer. E acredito muito que o Akei vai sair. Pode sair para o Manchester City, mas também pode sair para outro clube. Mas, eu acredito que, no mercado de inverno ou, então, no mercado de verão, no próximo, ele vai sair para uma nova equipa, porque é um jogador de uma grande qualidade. E o Bournemouth não é, assim, uma equipa muito grande para a qualidade deste jogador. Meu puto Ben Yedder, que eu curto o Toto, do Sevilha, volta a Dida para o PSG, por 50 milhões. Exatamente, malta, 50 milhões. Este gajo que já jogou o Futsal, já esteve na seleção francesa de Futsal e também já esteve na seleção francesa de Futebol. E há uma curiosidade aqui que eu posto que vocês não sabiam. Ou então a maioria não devia saber. Mas, há, ele já esteve nessas duas seleções, Futsal e Futebol. E, pá, ele está a jogar agora muito no Futsal. Ele era a grande craque no Futsal e agora está a ser a grande craque no Futebol também. Está a jogar muito pelo Sevilha. Ele foi contratado ao Toulouse, acho eu, porque ele foi contratado ao Toulouse. Ele é muitas vezes titular, uma vez ou outra não é. É ali o André Silva. Ou então, às vezes, joga com os dois na frente, o André Silva e o Ben Yedder. Mas, é, ele tem jogado bastante bem, tem jogado muitos jogos. Tem feito muitos golos também, o que é bastante bom. E, pá, o PSG está interessado nele. E, acho que era muito bom se ele fosse para o PSG. 50 milhões é um valor bem da grande também. Mas, há, agora os valores estão mesmo grandes pelos jogadores que há ganhice. Os jogadores estão a ganhar um valor bem grande. Está-se bem, ele tem muita qualidade, mas não sei se vale então 50 milhões, né? Acho um bocado alto o valor para ele. Mas, pronto, mesmo assim, o PSG está a sair daqui. Tipo, pode dar muito bem os 50 milhões por ele. A probabilidade é 50%. Já, está meio ali. Eu também acho que o Ben Yedder possa sair no mercado de inverno ou no mercado de verão. Mas, eu não tenho bem a certeza se é para o PSG. Tipo, já, está-se bem que o Neymar pode estar de saída. E, se calhar, com a saída do Neymar, eles iam comprar o Ben Yedder. Não sei se isso fazia muito sentido, né? Porque, Neymar, tipo, Ben Yedder, também é bom, mas não está na qualidade dele. Mas, também, temos que ver em conta que o PSG não pode estar a gastar muito, muito dinheiro, ok? Não pode estar a gastar, novamente, 100, 200 milhões, como fez nos últimos mercados de transferência. O próximo jogador é ele, Dembélé. Exatamente, jogador do Barcelona. O Barcelona já diz que quer vender o Dembélé. Quer a sua transferência, não o quer mais na equipa. Que eles pagaram muito dinheiro por ele. E ele não está a valer esse dinheiro todo. Que eles pagaram por ele. E, opá, ele acho que é um jogador muito bom. Tem grande qualidade. Mas, pronto, aconteceu aquela lesão que o deixou um bocado embaixo. E, depois, o Barcelona tem uma equipa muito forte. Na minha opinião, acho que não fez sentido o Barcelona comprar tantos jogadores bons, mano. Malcão, Coutinho, Dembélé, Soares, Messi, Caga. Tem muitos jogadores fortes na frente. E, depois, há outros jogadores que acabam por ir para o banco. Como o Dembélé, que eles pagaram mais de 100 milhões. E que, agora, estão a pensar em vender. Tipo, já, foi muito mau negócio para o Barcelona. Mas, pronto, se eles conseguirem vender para o Arsenal por 120 milhões, já era bastante bom. Acho que foi, mais ou menos, esse o valor que eles compraram ao Dortmund. Portanto, já, não iam perder assim tanto com esta transferência. A probabilidade é 50%. Portanto, porque é aquela cena tão ao ver? Não sei se vai ser já neste mercado de inverno. Muita gente está a dizer que é já neste mercado de inverno. Mas, ainda não se tem a certeza que é para o Arsenal. Muita gente também tem dito que é para o Chelsea, para o United. E, obviamente, o Elbeck tem jogado a extremo. Não tem, assim, um jogador muito bom para o extremo. E, dema, ele era grande na contratação. Torgan Hazard. Não é o Eden Hazard. É o Torgan Hazard. O irmão dele. Pois é, este jogador é irmão do Eden Hazard. Para quem não sabia. A maioria deve saber, não é? Mas, pronto, para quem não sabia, ele também é belga. E, também, tem bastante qualidade. Ele joga no Borussia Mönchengladbach, clube da Alemanha. E, também, pode ir para outro clube alemão, que é, então, Borussia Dortmund. Tem-se falado muito desta transferência. O valor é de 35 milhões. Ou seja, o valor é bastante bom. E a probabilidade desta transferência acontecer é de 75%. Ou seja, é uma probabilidade muito alta desta transferência acontecer. Eu, sinceramente, acho mesmo que vai acontecer. Se não for neste mercado de inverno, é no mercado de verão. Mas, eu acredito que, já neste mercado de inverno, o Dortmund vai contratar o Torgan Hazard. E, eu acho que era grande contratação. Zlatan Ibrahimovic. Depois, os rumores têm falado que ele ia para o Milan. O Milan já disse que não vai conseguir comprar o Ibrahimovic. E, ele próprio já disse que não queria voltar para o Milan. Se ele sair-se, era para outra equipa. E, tem-se falado muito agora dele ir para o Real Madrid. O Real Madrid tem o Benzema na frente. E, pá, o Benzema não é nada dessas coisas. E o Ibrahimovic é, tipo, muito melhor, na minha opinião, do que o Benzema. E, eu acho que, se fosse para o Real Madrid, era, tipo, grande a contratação. E, ainda por cima, o Ibrahimovic nunca jogou no Real. E, nunca venceu uma Champions. Eu sei que, agora, o Real Madrid está a passar uma fase bem complicada. Mas, ainda acredito que é um dos favoritos da Champions. O Ibrahimovic, se fosse para lá, ia ajudar muito o Real Madrid a fazer golos e a conquistar títulos. O valor não era nenhum valor, ok? Era por empréstimo, exatamente. Era por empréstimo. E, a probabilidade é de 25%. Uma probabilidade negativa. Exatamente. Bem negativa, até. E, já, é aquela cena, estão a ver. Ibrahimovic está muito bem no LA Galaxy. É o melhor marcador. Tem que ir a 26 ou 22 golos. Está a marcar muitos golos pelo LA Galaxy. E, portanto, eu não sei se ele vai sair. Não sei se ele quer sair neste momento. Já que está bastante feliz a jogar na MLS pelo LA Galaxy. Portanto, já, não sei se daria muito sentido ele ir agora para o Real Madrid. Insigne. Um grande craque da Napoli. Que, por acaso, não é muito falado. É daqueles craques, estão a ver. Nem tem muita imprensa a falar dele. Mas, é um jogador com grande qualidade. Joga na Napoli e pode estar de ida para o Liverpool por 90 milhões. Já, 90 milhões. Quase 100 milhões. Eu também acho que é um valor demasiado por ele. Ele é um grande jogador, sem dúvida. Mas, eu pá, eu dava ali 60, 70 milhões por ele. Não 90. Tipo, 90 é quase 100 milhões. Mas, sim. Eu acho que o Liverpool vai pensar em comprar deste jogador. Caso o Salah, caso o Mané ou caso o Firmino saia. Tem-se falado muito do Firmino para o Barcelona. Tem-se falado muito também da seguida do Salah. Do Mané, nem tanto. Mas, pronto. Se eles vendessem estes jogadores, eles iam contratar então um Insigne. E, eu acho que era uma grande contratação. A prioridade é 40% porque, já. Eu não me acredito muito que o Salah e o Firmino vão sair neste mercado de inverno. Portanto, já. Vamos estarem em atenção então a este jogador. Pauta a ida. Bola de Liverpool. Menino Marcelo. Brasileiro que joga no Real Madrid. Fez a esquerdo. Um dos capitães da equipa do Real Madrid. Ele próprio já falou que até gostava de jogar nas Juventus. Voltava a jogar com o menino Cris. Conquistando o Ronaldo. Eles dois são muito amigos. E, já. Eu acho que faria muito bem o Ronaldo. Que agora está a passar por uma fase bem complicada. Por causa desta cena da violação. E, pá, está em tribunal e tal. E, acho que o Marcelo, tipo, indo para as Juventus. Ia ajudar o Ronaldo nesta cena. E, também, porque, já. O Marcelo joga muito à bola. Tem-se falado muito na saída do Alexandre para o Manchester City. Para o Manchester United. Portanto, se o Marcelo fosse para as Juventus. Ia compensar muito bem a saída do Alexandre. E, era uma grande contratação. O valor é 55 milhões. Um valor, também, ou. Bastante razoável por ele. Porquê? Porque ele já tem uma certidade. Mas, é um jogador de grande qualidade. Portanto, já. 55 milhões está muito bom por ele. Mas, acho que o Real Madrid, se ficasse sem o Marcelo. O Real Madrid, ia ter que ir para o mercado. Para compensar a saída deste jogador. A probabilidade. 50%. Porque, aquela cena. Está meio a meio. Estão a ver. Entre sair e não sair. Porque o Real Madrid, obviamente, quer mantê-lo na equipa. Porque, é uma peça fundamental. É um dos capitães e tal. Mas, também, tem aquela probabilidade de sair. Porque, ele está interessado. Pelo, as Juventus está interessado nele. E, o Marcelo próprio, disse. Até que, estava a jogar nos Juventus. Voltar a chegar com o Cristiano Ronaldo. Portanto, já. Vamos ter em olho esta transferência do Marcelo para os Juventus. Que pode acontecer. Agora, ele. Meu puto. Rashford. Ganda promessa do futebol. Caga. Este gajo é a ganda promessa. Eu adoro estes jogadores. Joga muito a bola. Rashford. Pode ir para o Chelsea. Por 80 milhões. Ele não está a ter muitas oportunidades na equipa do United. Eu, sinceramente. Acho que o Zé Mourinho fez muito mal. Em contratar o Alexis Sanchez. Já. Acho que o Manchester United fez muito mal. Em contratar o Alexis Sanchez. Porque, eles já tinham o Rashford. Já tinham o Martial. Que eram 2 metros de esquerda. Da grande qualidade. Agora, estarem a comprar o Alexis Sanchez. Qual foi a diferença que ele fez? Está-se a ver que ele é grande jogador. Mas, ele não fez grande diferença na equipa do United. E, agora, o Rashford está-me encostado no banco. Estão a ver. Raramente joga. Portanto, eu não acredito mesmo que o Rashford vai se manter. Eu acredito que, se ele continuar no banco. Ele vai sair já neste mercado de inverno. Eu acho que o Chelsea era um excelente destino para ele. Valor 80 milhões. Um valor muito alto. Muito alto mesmo. Mas, ele é grande jogador. É grande promessa. E, tipo, se ele jogasse mais tempo. Podia ser, tipo, um Mbappé 2. Estão a ver. Podia, no futuro, disputar para a boladora também. Juntamente com o Mbappé. E, ah. Imagina-te, quando a disputa Mbappé-Rasford. A probabilidade é 60%. Uma probabilidade bastante alta. Porque, foi o que eu vos falei. E, ele não quer estar no banco. Ele está a farto estar no banco. Quer ir para uma nova equipa. E poder jogar muito nessa equipa. E, ah, malta. Já, então, falamos dos rumores. Vamos, agora, para as duas transferências confirmadas. Bora lá. E, as duas transferências confirmadas. Temos, então, aqui o Talisca. Que foi oficializado, então, a sua venda para o Gansoulo. Ele, que era do Benfica. Estava a investir para o Gansoulo. Também teve a investir para o Benzictas. Foi, agora, então, definitivo para o Gansoulo. Por 20 milhões. Exatamente. 20 milhões foi o valor da transferência. Bastante bom este dinheiro que vai entrar para o Benfica agora. O Talisca, que, pronto. Quando teve no Benfica, não foi aquelas coisas. Pai, até teve bem alguns jogos. Mas, não foi nada de especial. No Benzictas, jogou muito bem. No Gansoulo, também está a jogar muito bem. E o Gansoulo, obviamente, não perdeu a oportunidade de contratá-lo. E contratou-o somente por 20 milhões. Ele, que ainda é bastante novo. Ainda pode melhorar muito o seu valor. E, depois, no futuro, até o Gansoulo pode vender-o por muito mais. Agora, ele, Oldstone. Um guarda-redes que não é muito conhecido. Porque ele tem, aqui, 17, 18 anos. Foi para o Man United. Livro, ok. Estava, tipo, sem contrato. E o Man United chegou lá e contratou este guarda-redes. Que é uma das grandes promessas do futebol inglês. Como eu já estive a ver algumas cenas dele. E, pá, eu acredito que este gajo pode ser ganho da guarda-redes no futuro. Mas, vai ter que trabalhar muito, vai ter que treinar muito. Para se tornar titular do Man United, né? Porque não é qualquer guarda-redes que é titular no Man United. Mas, é, malta. Foi isso o vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Arrebentem esse like. Subscrevam o canal se não são inscritos. Compartirem este vídeo com todos os vossos amigos. E é isso, malta. Comentem tudo sobre as transferências. Se vocês acham que é possível. Se não, vocês acham que não é possível. Mas, é isso. Até o próximo vídeo. Assinem o vídeo amanhã. Se calhar, amanhã até saem 3 vídeos. Não sei. Talvez, talvez. Mas, é, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E, fui.